Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Matuza Santarém. Hoje é o dia das mães. Parabéns a você que é mamãe. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja de todo mal. Saiba que você é uma bênção. Saiba que você é a mãe mais linda que existe nesse mundo, é você. Saiba que você é a melhor mãe do mundo. Eu quero também prestar minha homenagem à minha querida e maravilhosa mãe, que eu amo muito. A minha mãe linda, que está em Brasília. Que Deus abençoe minha querida mamãezinha. Mamãe Mara. E todas as minhas irmãs também que são mãe. E também a minha esposa, que também é a melhor mãe do mundo. E a todas as mães da Igreja Adventista do Sétimo Dia, da Assembleia de Deus, da Batista, da Brisa Epiteriana, da Igreja Católica. Todas as mamães que vão me ouvir. Que Deus abençoe vocês e que Deus abençoe seus filhos também. E agora vocês vão ouvir também a palavra com o pastor Arilton Oliveira. E também escute uma pequena homenagem da Igreja Adventista do Sétimo Dia para você, mamãe linda do coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Erasmo estava certo quando disse ser uma mentira absurda, chamar a mulher de sexo frágil. Eu sou apaixonado por duas e elas são fortes, muito fortes. A primeira, me apaixonei no primeiro olhar. Adelaide Valente. Valente até no nome. Eu era o oitavo dos filhos, mas ela tinha amor para mais trinta. Cendo percebi que logo depois do amor de Deus, em força e intensidade, vem o amor de mãe. Essa mulher esteve sempre disposta a qualquer sacrifício para ver cada um dos nove filhos seguros e felizes. Quer fosse acordando de madrugada com um dos filhos doente para enfrentar uma fila de hospital público. Quer fosse debaixo de um sol escaldante lavando roupas para ajudar meu pai nas despesas de casa. Ou mesmo tirando a comida da própria boca para que os filhos comessem. Minhas palavras de gratidão nunca serão suficientes, querida mãe. Depois conheci a segunda mulher, minha esposa, Juliana. Esta amei nas primeiras mensagens trocadas pelo Orkut. Talvez você não saiba o que é isso. Ela foi um presente de Deus em minha vida. E essa mulher, forte, decidida e carinhosa, tornou-se a mãe de meus três lindos presentes. Rafael, Mateus e Lucas. Ela queria um quarto filho. Não disse que era corajosa? Erasmo estava certo. Muitas vezes, quando eu chego em casa à noitinha, queria uma mulher só minha. Mas, para quem não deu a luz, não tem mais jeito. Porque um filho quer seu peito, o outro já reclama sua mão e o outro quer o amor que ela tiver. Isso mesmo. Quatro homens dependentes e carentes, da força da Juliana. Querida mamãe, você foi gerada por Deus do barro, mas é a imagem do Deus criador. Obrigado por tanto amor e dedicação. E neste dia, dia das mães, desejo que todas vocês recebam nossa homenagem e eterna gratidão. Mamães, feliz dia das mães. Amém. 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 Obrigado.